Em 2019, com 15 anos, ela levava uma vida como qualquer adolescente da sua idade. Estudava, namorava e ajudava a mãe com os afazeres da casa. Com os sintomas clássicos, Poliana recebeu os primeiros tratamentos para a doença em casa, sob os cuidados da mãe, Elisângela, que é enfermeira. Descobrimos o caso da Poliana dia 28 de maio de 2019. Dia 28 de maio foi onde ela piorou. Mas dia 26 de maio, ela começou com férbida, dor de cabeça, dor no corpo. E depois disso, três dias depois, ela começou com confusão mental. A gente conversava com ela e ela ficava fazendo um trismo na mandíbula e ela não estava entendendo o que a gente estava falando com ela. Então, aí a gente viu que era um sinal de gravidade e corremos com ela para o hospital. Poliana é asmática e os casos mais complicados são comuns nos grupos de risco, como crianças, idosos, pessoas com comorbidades pré-existentes, gestantes e imunossuprimidos. O principal fator de risco para desenvolver dengue grave é o fato de ser a segunda infecção. Não é a idade, nem tão pouco algum fator de risco de uma doença crônica. A idade aumenta a mortalidade, como qualquer doença. Afinal de contas, os idosos acabam tendo um risco maior de morte. Mas justamente nas regiões onde nós temos muita circulação do vírus, as crianças se infectam precocemente e é justamente na adolescência que a segunda infecção já acontece. Por isso que em áreas onde nós temos muita circulação da dengue, o ideal é vacinar entre os adolescentes, inclusive a idade onde a vacina se mostrou a sua melhor performance, a sua melhor eficácia. A enfermeira conta que ainda no hospital, enquanto aguardava o resultado da tomografia, Poliana começou a ter convulsões. Mesmo com medicação, a adolescente não apresentou melhora. Ela começou a convulsionar dentro do hospital. Aí o médico pediu para poder fazer uma tomografia dela, passou para o neurologista, fez a tomografia do cérebro dela, do crânio. E a adolescente descobriu que ela estava com uma infecção já no cérebro. Estava com as meninges alteradas. Aí, a princípio, os médicos acharam que poderia ser meningite. Só que como ela já tinha tido meningite com três anos de idade, eu falei, ela não está com meningite, ela já teve meningite. Poliana ficou 11 meses internada, sendo que sete deles em coma. De acordo com a mãe, ela chegou a ser desenganada pelos médicos. Como ela não estava melhorando e eles falavam que ela não ia melhorar mesmo, eu combinei com eles para eles me dar um leito em uma enfermaria dentro do hospital para me poder cuidar dela lá até que ela morresse e que eles permitissem a visita, entrar gente, né? Porque a gente já tinha muito tempo que eu não via meu filho, que na época meu filho tinha dois anos. E aí eu fui e fiz esse combinado com eles. porque eu ia liberar a vaga do CPI para eles, em troco deles me dar um leito para eu poder ficar com ela. Aí foi onde eles se reuniram e resolveram acatar a minha proposta. Me deram uma enfermaria com respirador e aí eu fiquei lá com ela. Aí eles deixavam livre para o irmãozinho, para a irmã, para os familiares, para os amigos da escola, todo mundo ia entrar para eu poder ver ela. Hoje, com 19 anos, a estudante perdeu a visão, os movimentos do corpo, respira com a ajuda de aparelhos e faz uso de sonda para se alimentar. Ela tem atividade de inter, né? Então a gente tem uma agenda dos horários dela. Então, assim, ela tem uma rotina diária dela, que é hora de medicamento, hora do banho, hora do estudo, né? Ela faz faculdade à noite e ela tem aula semipresencial, né? Duas vezes na semana e online. E durante o dia ela tem fisioterapia, terapia ocupacional, dividido durante a semana, né? A mãe sempre na luta agora busca um tratamento para que a filha volte a ver o mundo como antes. A vaquinha, na verdade, a gente acredita muito no tratamento alternativo, igual eu te falei. E tem o tratamento com célula-tronco, que é o sonho da gente realizar com a pole. Porque a gente já viu vários casos de pessoas que fizeram tratamento com célula-tronco e que tiveram alguma melhora. Então o que a gente ainda não tentou com ela e que a gente tem vontade de tentar é esse tratamento. Já fiz a consulta com o médico online. O médico falou que tem grande chance, né? Dela pelo menos voltar a enxergar, que é o sonho dela, porque ela é uma adolescente, jovem, e que ela se sente presa no corpo dela, sabe? É uma mente presa no corpo. Então, assim, o sonho dela é que ela pelo menos enxergar, porque ela vive na escuridão, ela não enxerga nada. E mesmo assim, ela tem muita alegria de viver. As autoridades da Organização Pan-Americana da Saúde alertam que o surto de dengue nas Américas pode ser o pior já registrado. A organização afirmou estar preocupada com a multiplicação de casos de dengue no continente. Autoridades de saúde tentam combater a proliferação do mosquito com fumacê em Porto Rico, que é um território americano no Caribe, e decretaram o estado de emergência por causa do aumento inesperado de casos de dengue. Na Argentina, a velocidade com que a doença se espalha também preocupa os médicos. Segundo a organização, o número de pessoas que pegaram dengue de janeiro a março de 2024 aumentou três vezes em relação ao mesmo período de 2023. Este ano já foram registrados mais de três milhões de casos e mais de mil mortes. Nós estamos vendo a dengue não só no nosso país, mas em outros países aqui, da América Latina, também na própria Flórida, no continente americano. Portanto, isso é um problema que tende a avançar. E à medida que essas variações, essas modificações climáticas se instalam, maior a chance de nós termos grandes números de casos mantidos por um período prolongado. Nós temos que entender que a presença do Aedes aegypti no nosso meio, ela ocorre em todo o ano. Mas ela se intensifica nos meses de calor e umidade, que são os períodos de chuva, especialmente em temperaturas que o verão acaba propiciando. Só que a partir do momento que nós tivermos chuva e calor mantidos ao longo do ano, nós temos o risco de também termos e mantermos a dengue por um período mais prolongado. É óbvio que existe uma tendência de queda de número de casos, mas não aquela queda que nós vimos nos anos anteriores, com quedas muito significativas. A gente sabe que meses mais frios tendem a fazer com que o próprio metabolismo dos mosquitos baixem. A fecundidade dos mosquitos baixem e, dessa maneira, menos mosquitos estariam sendo produzidos. Se eu estou falando que eu vou ter um período muito mais quente e chuvoso, essa queda não será tão acentuada como nós vimos no passado. Na Argentina, cientistas estudam mosquitos em meio ao aumento de casos de dengue. As autoridades estão em alerta. Segundo os pesquisadores, fatores climáticos e transmissão no inverno impulsionaram o aumento, com mais de 150 mil casos e 100 mortes. O que tem favorecido a abundância das populações de Aedes aegypti é o fenômeno meteorológico, conhecido como Anin, que vem acompanhado de chuvas abundantes. Sabemos que a população de Aedes aegypti é afetada pela temperatura. É um mosquito de ambientes tropicais ou subtropicais, mas também pela precipitação. Então as temperaturas são adequadas para o desenvolvimento desse vetor. Mas a questão da precipitação tem favorecido a inundação de diversos criadouros. O surto de dengue no país caminha para bater um indesejável recorte. A dengue precisa ser abordada como uma situação regional. O que acontece na região mais tarde tem impacto também na Argentina. Atualmente já temos 150 mil casos gerados por picada de mosquitos. E temos 100 mortes em comparação ao ano anterior. Os números são significativamente maiores e ainda temos um longo caminho a percorrer. No Paraguai a situação também é preocupante. Levantamento mostra que Ciudad de Leste e municípios da área metropolitana lideram o número de ocorrências. Em operação de casa em casa, agentes tentam combater a dengue. Para Guido, do Serviço Nacional de Erradicação, conscientizar, ainda é uma tarefa difícil. Infelizmente, não contamos com os vizinhos. A nossa principal exigência é que eles se envolvam e tomem conhecimento do trabalho que fazemos. Tentamos evitar o contágio. A ajuda da população é importante. Carlos pede para que cada um faça seu papel nessa luta contra o mosquito. O que a gente faz é ir para casa e curar as pessoas e tentar eliminar os criadores, que é o mais importante. Por isso pedimos aos cidadãos que nos ajudem. Às vezes, temos um terreno baldio, temos uma casa desabitada. Então, tentamos eliminar os criadores. Este morador conta que não foi ao médico, mas que tem certeza que está com dengue. A verdade é que não fui à consulta, mas os sintomas que tenho, por exemplo, são como os da dengue, porque tenho dores nos ossos, dor de cabeça, por exemplo, como um problema central. Todas as dores no corpo são muito impressionantes. Todos os dores no corpo são impressionantes. No Brasil, hospitais e postos estão lotados após o aumento da doença. Silvia se recupera da dengue. A empresária diz que começou a ter fortes dores e febre. Não imaginava que estava com dengue. No domingo, eu senti muita dor na lombar e a febre. Aí, no dia seguinte, eu fiquei com muita dor de cabeça e uma moleza muito grande no corpo. Aí, eu fui fazer o teste, depois eu fui para casa, comecei a sentir muita dor no estômago, aqui na região da barriga. E aí, tudo que eu comia, eu vomitava, passava mal. E aí, eu fiquei uns quatro, cinco dias assim. Depois, começou a aparecer um monte de coceira no corpo. Meu corpo ficou todo empipocado, de vermelhinho. Inclusive, na palma da mão e na sola do pé. E aí, depois, mais ou menos, eu fiquei uns três dias assim. Depois, começou a vir muita dor de cabeça, que não passava, assim, como só pode tomar de pirona, né? Não passava muito bem. E aí, hoje, até hoje, já faz 15 dias, eu estou com essa orelha, esse ouvido aqui tapado. Eu não escuto direito. É como se tivesse uma. Está tapado. A cura é espontânea e sem nenhuma sequela, mesmo nos casos mais graves. É claro que os sangramentos, quando você tem uma forma hemorrágica que atinge os rins, o sistema nervoso, áreas do coração, pode comprometer a função desses órgãos. E quando os óbitos acontecem, geralmente é por comprometimento, por falência desses órgãos secundários a uma falta de oxigenação e, às vezes, hemorragias. Ela procurou ajuda médica e seguiu todas as recomendações. Eu fizesse um hemograma para a contagem das plaquetas, porque o importante é acompanhar as plaquetas, né? Aí as plaquetas deram 186 mil. Aí ela falou que não estava com risco, porque uma situação de risco ia contar abaixo de 90 mil. Então ela falou que era para eu ficar tranquila, mas que era para eu baixar um aplicativo que se chama Sampa Dengue. E esse aplicativo, ele te dá quanto você tem que tomar de litro, porque o importante na Dengue é a hidratação e quais são o jeito correto de beber, de tomar o líquido. Então não adianta tomar só água, por exemplo. Tem que tomar soro. E nesse Sampa Dengue, você coloca até o peso lá e ele te dá quanto você tem que tomar de água e de soro, né? Ele te dá as dosagens certinhas. Então acompanhando o aplicativo, a gente conseguiu fazer a hidratação correta. A empresária sempre cuida da casa para que não exista criadouro do mosquito. Mas nem todo mundo faz o mesmo. Com isso, muitos arcam com as consequências. Lá perto de casa eu não tinha ciência de que tinha foco de Dengue, a gente passava só repelente. O problema é que eu levo meu filho para o futebol de sábado, né? E aí veio o comunicado para os pais que era para a gente passar repelente porque estava tendo um foco de Dengue lá perto da região. Só que a gente, eu acho que foi nesse dia que a gente pegou Dengue. Foi no sábado, tanto é que nós estamos mas depois começaram logo depois. E aí eu não tomei cuidado quando eu fui no jogo de futebol dele. Todas as orientações que a gente já sabe de impedir o acúmulo de águas, o acúmulo de águas que acontece, inclusive, em lixos que a gente acaba deixando no fundo de casa, de terrenos baldios que são e acabam acontecendo em vizinhanças, bem como em telhados e calhas das próprias residências. Nós temos que sempre estar atentos porque depois que existe a deposição de um ovinho, uma semana depois eu tenho um mosquito. Então, não adianta eu subir na minha caixa d'água, na minha calha, a cada 15 ou 20 dias. Eu tenho que fazer isso toda semana e fazendo com que haja uma conscientização da população. Além disso, a utilização dos repelentes em áreas expostas. Não é para ojar nem embaixo da roupa, nem em cima da roupa, mas em áreas de exposição e ao longo do dia. Dentro de casa, o uso de inseticidas são extremamente importantes, inseticidas também à base de citronela, mas a colocação de repelentes de tomada. Repelentes, como o próprio nome diz, eles vão repelir os quitinhos que eventualmente entrem dentro de casa e acabem saindo. Então, é fundamental a gente ter esses cuidados enquanto a vacina não está aí para todo mundo. Eu fiquei mais ou menos uns 12 dias de cama de não conseguir me mexer, de eu não conseguir responder mensagem. Então, como dá muita dor no corpo inteiro e dá muita letargia, sabe? Então, eu fiquei sem responder mensagem. O meu trabalho é muito dinâmico, ele exige que eu responda mensagem, que eu contate os clientes. Tudo isso eu não consegui fazer. Então, eu tive a equipe aqui, conseguiu responder tudo, mas eu mesma fiquei de cama 12 dias sem conseguir me mexer muito. Porque realmente a dor é insuportável, é uma dor no corpo inteiro e não te dá vontade de fazer nada. E aí, essa parte foi bem complicada. O pequeno Arthur não escapou do mosquito. Mãe e filho ficaram doentes na mesma semana. Ele começou com febre alta e com muita dor de cabeça. Ele reclamava de muita dor de cabeça. Como a gente está sempre, né, agora muito esperto em relação à dengue, a gente só deu de pirona para ele. E a gente deu de pirona e ele ficou de cama na sexta e no sábado. E os meus sintomas começaram no domingo. Então, na verdade, o Arthur começou com a dengue primeiro. E aí, lá em casa, só nós fomos em cinco. Somente nós dois pegamos dengue, mas a gente já sabe que na rua tem mais três casos de dengue. Falando um pouquinho sobre a dengue nas crianças. As crianças, elas podem ter formas mais graves da dengue, principalmente as crianças muito pequenas. Então, é importante que elas se previnam sempre, usando repelente, usando protetores, evitando o contato máximo com o mosquito e, principalmente, claro, evitando a proliferação do mosquito. Todo paciente com dengue, principalmente as crianças e os idosos, eles devem passar por avaliação médica e serem rigorosamente acompanhados durante toda a evolução da doença. A medida mais importante que deve ser tomada, além do uso de analgésicos para combater a febre e a dor no corpo, que devem necessariamente ser prescritos por médico, é a criança se manter hiperhidratada, beber muito, muito, muito líquido. Água de coco, isotônicos, sucos de fruta e é importante uma grande ingesta hídrica, porque a gente sabe que a desidratação está fortemente relacionada com as formas graves da dengue. Foram dias sofridos e de muita angústia. Silvia contou com a ajuda do marido para cuidar dela e do filho. Meu marido me ajudou muito. Ele comprou o soro, ele foi na farmácia comprar os remédios, ele levou a gente para fazer os exames. Uma coisa que deixou a gente preocupada é porque a primeira vez que a gente fez a coleta do Arthur de plaquetas tinha dado de 171. E na segunda vez já tinha dado de 150. Aí você fica com medo, porque a pessoa parece que está melhor, mas na verdade a plaqueta está abaixo, entendeu? Então, ou seja, não dá para descuidar. Tanto é que o médico falou assim, o médico falou para a gente, fica atento, bebe água do jeito certo, porque com dengue não se brinca. Porque você pode parecer que está melhor, mas isso pode ser uma ilusão, entendeu? Porque depois ela pode voltar ou fazer coisas piores, né? Quando está com a plaqueta baixa e tal. Agora de volta ao trabalho e à rotina corrida, a empresária não vê a hora de poder tomar a vacina contra a doença. Estou desesperada por achar essa vacina. Eu queria tomar para ontem, porque eu descobri que são quatro tipos de vírus, né? Que a dengue tem. E eu peguei um, tem mais três, e eu não quero passar por isso de novo, não. Eu acho que das doenças que eu peguei, e eu já peguei cachumba, a dengue é mil vezes pior, assim. É te dar um estado, assim, que o seu corpo parece que não vai te responder. Então, a sua mente quer fazer as coisas, mas o teu corpo não responde. E essa situação é muito ruim, entendeu? Porque a gente, né? A gente tem a mente ativa, quer trabalhar, quer fazer, e o corpo não responder. É frustrante demais, entendeu?